Música Eu também mano, eu também, F2 é vitória É vitória, pô, caiu no F2, se conseguir sobreviver E aí irmão, fala aí Arthur Vai jogar o que Jeff aí? Carro da polícia aqui na rua, bata Caiu no carro de polícia, mano Vou cair em nada, olha o tanto de nego que tá caindo nele Ó, caiu no carro no meio da cidade, que eu vou que a gente vai cair no aqui, já é? Eu também não, eu ia matar a gente, ia dar uma porrada Vem cá meu irmão, vamos ficar no foco só, vamos ver quem ia me dar na porrada Vamos gravar só pra você ganhar, pai Eu confio muito o microfone Caralho, véi, não tô conseguindo pegar os itens do chão, véi Vou botar meu nick, ó, tem aqui comigo Onde? Matei, 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 matei Aí cara, passou fome agora, vou falar pra tem Cadê, 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 cadê Cadê, cadê, cadê Eu matei, tem mais eu acho, véi Fui comigo aqui, headshot Tô sem capa, você tem capa aí Preciso de uma 12, véi A gente já foi loteado já, eu acho Ah, tem aqui Nex comigo aqui, ó, tem Nex Tem esse loot que tem Tô indo aí Tô tentando que pegar as coisas, eu não sabe, véi Dropa as balas aí pra mãe Dropei aqui ó, tá aqui dentro, se tiver Tem uma lá atrás do bala, tem uma 12 Deixa a chá de jogar pro cara aí, mano, que dá pra não pegar Eu também acho que ele não tava assalando Se tiverem AK, vocês vão dizer Sando AK, yeah shit Hmm, que louco Ele caiu de primeira Ele caiu de primeira O... Aqui não é que nem Fortnite, não Ai ai ai, socorro viado Socorro, ai meu Deus Tem um monte, um monte de sins aqui Um monte Matei um Nossa senhora, véi Matei outro Caralho, tô rilando aqui Caralho, velho Tem mais um Salvei, salvei Boa, boa 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 Salvo pra caralho Pega as militares Nossa mágica Deixa, deixa a R, deixa a R Deixa a R, deixa a R, deixa a R Viado, eu caí de frente com um monte de cara, viado Deixa a militares, deixa a militares, deixa a militares e a R Fiquei desesperado agora, pô Pô Nossa, quem que eu salvei? Salvou eu, pô Quem que eu salvei na última vez? Nossa, quem que eu salvei na última vez? Não, você não sabe o que é eu sair da loja e dar de cara com quatro cara, meu amigo Nossa Fiquei pra caralho, vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá, vamo pra cá Vamo pra cá, vamo pra cá Ó, nossa, tem muito carro vindo, muito carro chegando Excelente, two tap Medi-P, medi-P Aranha negativa, que eu quero curar também Que o tap no reto Ó, tem ligado na pedra, tem ligado na pedra, Ogro Na pedra lá, ó Polete Capa Vou dar a volta, vou dar a volta, vou dar a volta, vou dar a volta Ogro, vai dropar em você Ogro, vai dropar em você Ogro Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô indo, tô indo, tô indo, segura, segura Eu vi, eu vi, ele dropou em mim, ele dropou em mim, ele tentou Matei um Boa Nossa, eu dropou em mim mesmo, hein Foi mal, velho Nossa, eu tomei com a sonha, velho Ó o cara aqui, ó Mano, tem um cara na frente de você e vocês não mataram Onde? Aí embaixo Lá, ali embaixo, Ogro, tu passou por um cara Você tá aqui, ó Aí eu matei, o cara eu matei ali, velho Eu matei, matei, matei Nas árvores aqui, Nexus Nas árvores aqui, ó Pedra aqui, ó Matar o cara do tipo Não tô vendo Ué, mano Tá por aqui Tá por aqui Tá por aqui Ó teu carro de polícia, vê se a gente quiser pegar Pega uma cativa aí Calma com o Nexus Tô tentando matar o cara do tipo, mano Não tô conseguindo Não fica, não foca, foca nos outros Que, mano? Tá você, mano Ai Capa, capa 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 de novo Matei Tô vendo um jipe nas costas, velho É o jipe lá que eu tava tentando matar, pô Matei o do carro lá Olha lá o do jipe, ó Cuidado com o jipe, vamo no jipe Cuidado aí, laranja Cuidado, laranja Cuidado, laranja Atrás de você Na pedra eu entendo Basta daí, laranja Basta daí que essa troca não é nossa Ai, ai, ai Basta daí, laranja Basta daí, laranja Basta aí, vai, vai Tem ninguém no jipe? Não Tem um polio só na negativa, lá, ó Tem um polio só na negativa, lá, ó Tem um polio só na negativa, lá, ó Negativa do SO-255, pô Hein? Fica bem Tem um gaso... Se eu tenho gasolina Eu tô sem gasolina, velho Tô com 46 só, velho A hora que eu ia ficar com uns 20 tinha visto Tô com 52 Eu tô usando turbo, não, velho Carro comigo, 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 espinho e peixe, espinho e peixe Tô indo, tô indo, tô indo É um jipe Sai do lugar, ele tá melado Vai parar pra curar Parou pra curar Sai do lugar, vai jogar Com ele, com ele, com ele Não estoy Ex Times Capa uy, vazou o decap hit nele mano tirei colete já também deixa curar não deixa curar não o ombro segue ele o papel lá e tem uma né cara não vai seguir não e eu tô pegando né o cara tá matando geral esses tons para amarelo tem fita tem fita tem fita eita quase tudo mas não foi ele não é o jefe oi esse cara tá tá foda hein o moleque não soltei mano o cara o cara tá tá um deus no joguinho tá um deus é o que o tempo é o que são os deuses são os deuses Não tem Deus de certo, rapaz Toma 2tap Lá de cima da montanha, cima da montanha lá SE, SE Lá onde? Vai re-AT aí, Nexo Vai re-AT aí Tô vendo a pampinha aqui, ó Deixa eu lutar esse cara aqui Que eu tô sem Tem um jeep aqui comigo também Isso é gasolina, Nexo? Vai chegar a 30, tá vigiando no airdrop Vou pegar Tapa Hit Calma, calma Hit Matei, matei, matei Tá dando, Nexo? Tô aqui, tô aqui, tô de boa Lá em cima, lá em cima Tem nos trailer, lá em cima nos trailer, lá Tem nos trailer, tem aqui então também Tira a cara, tira a cara, corta Olha a motinha aqui, eu vou ficar de motinha, relaxa Negativo, é negativo É com você, Nexo Atrás de mim, Nexo Tô me rushando, corta, Nexo Não dropa, não dropa, Nexo Não dropa, não dropa, costa Não tô conseguindo entrar no carro, véi Caralho, que 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 jogo escroto, véi Tá acontecendo aqui Boa, boa Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Não, Nexo Não, Nexo Não entra, véi Tá foda, eu vou acabar morrendo por causa disso, véi Ixi, meu Deus do céu Mal, foi mal, foi mal Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás Vambora, vambora, vambora Ó o carro aqui, ó Pega aqui, pega aqui pra tu carro Já matou o cinzinho daqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai te virar, vai dar um Meu Deus, cara Pode pegar o carro, pode pegar o carro, mano Comigo, tá atrás de mim, tá atrás de mim Um carro de polícia aqui, ó Vai dropar Traz ele pra gente, traz ele pra gente Dropou, dropou Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na aberta, tá na aberta Dropou aqui Nossa, mano Matei, matei Bala Matou o da terra da pedra ali? Ah, seus cuzão Morreu pra onde? Morreu pra onde? Ó, Jeep no airdrop Não é drop, não é drop Passa o voado, airdrop Passa aqui Tomando força aqui, passa aqui Aqui, ó Passa aqui da fábrica, aqui, ó Essa de o 10 aqui, na hora já Nairdrop, nairdrop, next Cura, curei, curei Relaxa Não entra, velho Caralho Nossa, eu tô com muito medo, velho Só cura, só cura, só cura, só cura Calma Onde é que tá o cara? Onde é que tá os caras? Passa aí Não sei Vaza, vaza daí Vaza daí Tá solo, tá solo Tô fudido, pela merda Ele tá solo Ele tá solo aqui, ó Não, são dois, são dois, são dois São dois, são dois Acertou? Tá na merda, tá na merda Tá, 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 tá Segue ele Não deixa ele furgar não Vamos pegar essa dupla aí, cuida de nex, senão é a sua esquerda aí Cuida de nex Cuida de nex Capri um hit O cara pra cá não Caralho 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 Tá curando, tá curando, tá curando Ô, louco Ô, louco, mano Ele vai arrepender, ele pega as arrepender, mano Pô, nex Que isso, nex E aí, viado O último tá lá na pedra, olha lá, nex Tá suado, hein Nossa, né São três, véi São três Ah, tem três? Nex, eu sou um, não deixa na minha mão, não Senão não vai arrepender assim São três, isso Tá, me salve, salve Morreu Acabou as balas, véi Não morreu não Puta merda Acabou a bala, véi Nem vi É teu, né Não ganhar essa Tem um agora, né Não vai sim, não vai sim É duas Caralho, véi Ah, véi Conte a sniper lá, tira a cara Sou esquerda Sou esquerda Tira a cara a sniper, véi Era pra... Cara, ó Tira a vida, não, tira a vida Boa, boa, boa Sou esquerda, sou esquerda Ah, ele matou Aí, por dois Chegou, chegou, chegou Chegou, chegou, chegou Que banho, chegou Que banho, chegou Que banho, chegou Ah, véi Mentira que a gente perdeu pra esses caras, mano É, que é São um, cara O cara torceu um merda, eu morria, só um merda, a gente dependeu só dele pra ganhar.